Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar da música Parada Louca Que está sendo uma das mais tocadas do país Está pegando números gigantescos Mas será que a música é um hit mesmo? Venha a entender Mas antes do meu de um assunto, eu gostaria de pedir pra você Que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo A nossa humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais A baseada, sem sombras de dúvidas Se tem uma música que vem chamando a atenção nesses últimos dias É a faixa Parada Louca Um feat entre Mário Fernandes E o cantor Massinho Sensação A música logo foi lançada anteriormente Em menos de, digamos que um mês Ela já estava batendo cerca de 10 milhões de visualizações Até que na última sexta-feira Os cantores resolveram gravar um videoclipe da faixa Onde em pouco mais de dois dias Ela já está batendo cerca de quase 3 milhões de visualizações Ou seja, a gente está nos diante de um grande hit Não há como negar que a faixa vem viralizando de uma maneira assim inacreditável Recentemente eu estava vendo alguns stories do empresário de Mário Fernandes E ele falou que algo que vem surpreendendo ele cada dia mais É que a faixa vem subindo de maneira orgânica Ou seja, ele não pagou exatamente nada para a música viralizar Como vocês sabem, vocês veem aí Algumas faixas que viralizam nas redes sociais Digamos que em uma semana 15 dias Ela já está batendo cerca de 5, 10, 15 milhões de visualizações Mas na maioria das vezes 60% dos cantores Ele coloca algum valor em cima Para a música Tipo que ter mais visualizações no YouTube Paga alguns sites para estar viralizando Mas a música Parada Louca Logo ali quando o Massinho Sensação gravou ela No caso Mário Fernandes gravou o Massinho Sensação Em poucos dias a música foi viralizando Ela começou ali do nada Pegou 1 milhão, 2 milhões E logo mais aí A música estourou Que bateu 6, 7, 8 E hoje já está com 10 milhões de visualizações Logo a primeira versão E como eu falei Logo depois eles lançaram esse videoclipe Na última sexta-feira que vem viralizando No TikTok Se eu não me engano Já bate mais de 300 mil vídeos Ou seja, lá no TikTok Ela viralizou de uma maneira Assim que não tem como ser falar Até porque Mário Fernandes Sem sombra de dúvidas Ela é a principal cantora de piseiro do momento Ela veio aí quebrando barreiras No gênero Não tinha uma mulher cantando E ela chegou E acabou fazendo história Uma das primeiras faixas Uma das primeiras não A primeira faixa dela que viralizou Foi a música Não Não Vou Onde fez com que ela participasse De diversos programas de televisão E até assinou aí Com a Sony Music Outra coisa que me chama bastante atenção Nessa faixa É a voz de Massinho Sensação Eu acho que essa é a única faixa Assim que deu pra nós Ver a potência vocal do cantor Uma faixa A letra romântica Onde nós vimos ali Massinho Sensação Cantando aquele piseiro ali Mais swingado Mas a faixa romântica mesmo Pra explorar a sua voz Nós não tínhamos visto até agora E por isso eu vou mostrar Um trechinho aqui de Massinho Sensação Cantando ela Porque eu achei muito interessante Dá pra ver a sua potência vocal Pois é rapaziada Como vocês viram Como eu falei anteriormente Dá pra nós percebermos aí A voz de Massinho Sensação Bastante nessa faixa Até algumas pessoas começaram a perceber Ah nossa Massinho Ele mudou um pouco da voz Não a voz dele é essa aí mesmo Porque na faixa swingada Você tem que se soltar mais um pouco Inclusive Mário Fernandes Ela deu entrevista A um site Essa parceria com Massinho É um desejo meu Desde que eu conheci o trabalho dele E me encantei Estou super animado Com esse lançamento Tem tudo para ser aquele hit Que vai fazer todo mundo dançar junto E já está sendo O clipe vem para dar ainda mais ânimo Para quem está curtindo essa parada louca Comemora Mário Fernandes Pois é rapaziada E como eu reforcei A música já está no top 20 do Spotify Ou seja Ela já está viralizando de uma maneira muito top Sem sombras de dúvidas Hoje dentro do pisele da pisadinha Ela está sendo uma das mais tocadas Mas comente aqui embaixo De onde que você é E se aí está tocando a música Parada Louca Aqui em São Paulo geralmente Cara direto eu vejo Essa música tocando E além do mais O refrão dela é algo muito chiclete Você está de boa E geralmente você fala Vai bebê Me pede para fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Velho a música Tipo aquele tipo de música Que gruda na cabeça Dessa pessoa rápido É essa faixa aí Parada Louca Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje aí para vocês Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe aqui nos comentários A sua opinião sobre a faixa Muitíssimo obrigado Espero vocês no próximo vídeo E aí Tchau